Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou o Sando. E eu sou a Thay. Hoje a gente veio no Cantinho Nobre. Isso, é uma pastelaria que foi indicação de vocês aqui na cidade de Valinhos. De Valinhos, que é um recheio triangular, é um pastel triangular, né amor? Exatamente, e a fama que eles têm aqui é que o pastel é muito bem recheado. Muito recheado. A gente veio pra experimentar. Vamos ver se é bom, né? Isso, dá um play e vem com a gente. Até chegou nossos pastéis aqui, mas eu vou mostrar pra vocês o cardápio deles. Olha o tamanho. É bem grande, tem bastante opção, né? Parece tudo aí no vídeo, mas é isso aqui. E atrás tem as bebidas e porções dessas coisas. E bastante opção, gente. É que eu achei muito legal o do cardápio, porque ele é separado por padrão de recheio. Então tem os de frango, de calabresa, tem os que é de brócolis e escarola, tem com pescado. Dentro de cada um tem suas diferenças, né? Exatamente, eu achei muito legal, muito fácil de identificar, assim, de escolher. E os pastéis são grandes, galera. E é recheio de ponta a ponta. É um formato de triângulo. Gente, a gente pediu... Eu pedi um de calabresa e o de carne, né? Que eu coloquei calabresa também. O Brasil. A Tava pediu já um de frango e um... Um de pizza, né? Pizza com catupiry. Catupiry. E aí eles mandam, achei super legal. Eles mandam uns pedaços da massa. Eu vou provar, você vai provar? Nossa, não é boa, hein? Nossa. Bem boa. Meu Deus. Aqui o vinagrete é pago, tá? A gente pagou um real em cada potinho desse aqui, ó. Pedimos quatro. Vamos começar. Vamos começar. Qual o primeiro? Ah, amor, só o tamanho, né, amor? Exatamente. Olha o tamanho disso, gente. Ele vem num cone. Maior que o seu rosto. Olha isso aqui, gente. Ele vem num cone enorme, Tó. Esse é o quê? Cadê? Brasil com calabresa. Vou pegar o Brasil primeiro, que é carne, ovo, mussarela e adicionei calabresa. Vou pegar o da casa, que eu pedi sem azeitona. Trango com alguma outra coisa que eu já nem lembro. Tchim, tchim. Já tem recheio. Ó. Se o seu já tem recheio? Uhum. Tá bem quente. É que o tamanho que eu peguei não alcançou. Olha o meu recheio aqui, gente. É carne, ovo e calabresa. O da Thay, ó. Queijo, bacon, tomate e frango. Ah, tá. É que eu falei fora de ordem. Top demais. Olha aí. Eu tinha azeitona, mas eu pedi pra tirar. Hum. Hum. Olha. Hum. Bem recheado. É o melhor prato que eu peguei pra ver na minha vida. E foi indicação de vocês, hein, gente? É verdade, de muito tempo atrás. Ó, enquanto a gente grava, ó. Nossa, é bom, hein? É, meu louco. Nossa, só tem ovo? Não, deixa eu provar. Tem o meu, né? Não tem pimenta, não, né? Tem. Ah, não. Nossa, muito recheado, veja. Muito recheado. Morra. Muito bom. Gente, que delícia o seu. Muito bom. Muito recheado, né? Hum. Nossa. Morra, que delícia. Tomate dá um chana? Dá mesmo. Deixar úmido. Mas? Não. Gente, que delícia. Muito bom. Um dos melhores pastéis mesmo que a gente comeu. O meu, pelo menos. Nossa, muito bom. Vocês não fazem ideia da quantidade de recheio que tem nesse pastel. São mais caros que de feira, né, mano? Mas é muito, muito mais recheado. Não se compara com de feira. Não se compara. Vou experimentar o vinagrete. O meu tá vazando. Chega a vazar, né? Olha o meu, o vinagretezinho. É duro que suja tudo a mesa, gente. É, isso é verdade. Mas tá bom. O bom é que não tem toalha, né? Então suja a mesa. É. Experimentar com o vinagrete. Dá temperado o vinagrete. O meu também tá pegando. Pegamos aqui, ó. 12,600. Olha aí esse recheio. Nossa. Parei pra dar uma respirada. Hum, crocante a massa. A massa é muito boa, gente. E essa massa aqui já tá fria, tá? Não tá quente e permanece crocante. Mas é difícil de comer. O meu, pelo menos. Se a carne é moída, fica caindo. É muito recheio. Perfeito. Também gostei. Não tem um efeito. Não. Pra mim, o melhor passeio que eu comi. Vamos pro próximo. O seu agora é de... A pizza com catupiry. E aí? Pode ir, mano. Vou tirar esse pedaço da... Nossa, tem recheio aqui em cima. Literalmente, de conta a ponta. Nossa. O meu ainda não chegou tanto. Desbancou de frango. Sério? Pelo amor de Deus. Gente. Vê se dá pra mostrar tudo. Tá lotado de recheio lá dentro. A combinação do presunto, do queijo, do catupiry e do orégano. O meu também. Calabresa, né? Hum. Vou mostrar pra vocês. Olha. Óleo de calabresa, cebola, queijo e tomate. Olha o da Thaia aqui, ó. De pizza. Nossa, tá bonito, hein, mano? Tá lindo. E tá gostoso. Olha isso. Eu tô surpreso. Falaram que era bom, mas não tão bom. Eu tô com raiva, porque eu já tô cheia. E na mesma cidade do outro, né, amor? Do carro do céu. Também é valendo isso? É. Os dois olhinhos. Que disputa, hein, que vocês têm? Meu Deus. Eu preciso provar isso. Eu não tenho um pastel bom acertou na veia, não. Não. Eu sou gostoso, mas nem se compara. Não se sintam ofendidos. Mas não dá pra comparar. Dá pra sentir que eu tô querendo. Perfeito. Eu vou experimentar o da Thaia agora. Olha o recheio vazando. Bom, né? Catupiry mesmo. Uhum. Eu acho forte por causa do catupiry. Eu acho o seu forte por causa da calabresa. É, eu prefiro o forte da calabresa. O da Thaia tem muito recheio. Olha isso. Eu acho o seu, é muito bom. Bom, né? Mas é muito cheio. O seu, muito recheio. Hum. É muito calabresa. Eu tô praticamente cheio. Eu tô cheio. Eu não consigo mais nada. Eu não quero nem ver o doce de Nutella com Kinder Ovo. É muito recheio, ó. 18, 20 reais por causa do pastel desse. Tá barato. Preço bom, né, mãe? Muito barato. A quantidade de recheio que vem aqui, gente. Eu achei, inclusive, por isso que vem essas sobrinhas. Pra pegar o recheio. Pode ser, né? Pra não mergulhar. Tô suando. Porque eu fiquei muito recheio. Eu não devia ter pegado dois. Eu vi no Google falando que era grande. Se fosse dois. Ele não me contou. Ah, mas é legal que a gente pega vários sabores, né? Olha isso. Gente do céu. Muito bom comer e gostar, né? Uhum. Nossa, que lindo. A gente não terminou com um potinho de vinagrete. Nem dá. Esse ainda tem calabresa. Uhum. Quer? Não, desabençoe. Gente do céu. É muito recheio. Deve ter pelo menos uns 250 gramas de recheio em cada pastela. Muito mais. Muito mais. Vixi. Um quilo de recheio tem. É assim, uns quatro. Sou manuco. Pelo menos tem. É que acho que uns são mais leves e outros mais pesados, né? Tipo, se eu tenho ovo, ovo pesa um pouco mais. Ovo cozido. Carne. O presunto não pesa tanto. É. Chegou o doce da Thay. Vai lá, amor. Mais um gigante. Kinder Bueno com Nutella. Não aguentamos os salgados. Muito menos. Nossa, tá muito quente. Muito quente? Tá quente. Muito quente. Kinder Bueno com Nutella. Kinder Bueno é Kinder O? É. Mais ou menos. Olha, e aqui também tem a... O cheiro tá maravilhoso. O cheiro tá maravilhoso, ó. Nossa. Já tem recheio aqui. Já tem recheio. Como é chocolate líquido, né? Porque derreteu, deve tá mais pra baixo. Ai. Porque aí já tem os restígios, né? É. Ai, tá saindo bafo quente ali de dentro. Bom, eu acho que fica muito quente aí. Quer experimentar? Aqui, ó. Olha isso. Gente. Mostrar pra vocês aqui mais um detalhe. Olha isso. De recheio. Meu Deus. Vou experimentar. Tá quente, cuidado. Vamos usar a massinha. Ai, que delícia. Ai do céu. Ó. Deixa eu confundir. De pastel. Meu Deus. O pd2 estômago. Nossa. Hum. É o kinder ovo. Não, é o... Kinder bueno. Muito bom. É o kinder bueno inteiro. Muito bom. Morde o kinder bueno. Tem dois pedaços de kinder bueno. Muito bom. Muito bom. Provadíssimo. Olha. Gente, são dois pedaços de kinder bueno. Docinho. Quente. Combina com foca. Gostou? Não gostei. As meias. Muito bom, gente. Todos muito bons. Vamos encerrando por aqui já, então. A Thay vai comendo docinho. Estava perfeito. Muito bom. Qual foi o seu preferido? Dos salgados e de presunto e queijo disparado. Pizza com a tocri. Porque é um sabor que eu amo. É um sabor de infância. Eu ia deixar ele por último. Você tá brincando. Eu amei, eu amei, eu amei. O meu preferido foi o de calabresa. O meu, que é o português. Depois o meu de carne. Com ovo. Que foi o Brasil. E o seu terceiro de frango. É. Ah, muito bom. Amei. Você gostou primeiro dos seus. É. Eu amei os meus. Experimentei mais, né? Mas o de presunto e queijo eu apaixonei. Muito bom, gente. Cremoso, muito gostoso. O tomate é muito bom. E disparado, né? Isso aqui tá muito bom. Muito bom mesmo. O total da conta deu 128 reais. 18, acho que foi. 118. Depois eu ia pedir os de legretos. Então deu 122. Isso. Eu acho que vale muito a pena. Porque sobrou. Eu também acho. Vai dar pra juntar. Dá pra duas refeições. Fácil. Dá, tranquilo. Então foi isso. E sobremesa. Então foi isso. Se vocês gostaram, eu deixo lá pra vocês. Comentário aqui embaixo com sugestão de vídeo pra gente gravar. Boa de hoje, né? Exatamente. Se inscreva no canal. E ative o sininho de notificação. Assim toda semana tem vídeo novo aqui no canal. É isso aí. Até a próxima.